Os casos de dengue tem aumentado nas cidades da região e em Barretos não é diferente. Até o momento, no município, já são 618 casos suspeitos e 188 positivos. A população deve ficar atenta aos sinais da dengue e todos os cuidados são essenciais para se prevenir da doença. Os tipos de vírus são os mesmos, não mudaram. Nós não tivemos outros tipos de vírus que não existem. São os tradicionais. Mas a gente percebe que as pessoas estão mais sintomáticas. As pessoas têm procurado mais o serviço de saúde. Inclusive, dentro até das estatísticas do próprio estado de São Paulo, o número de mortes tem aumentado. O número de internações tem aumentado. Então, o quadro realmente está mais intenso. Tem alguns sintomas diferentes. Tem pessoas que têm dor no abdômen. Tem pessoas que têm diarreia. Tem alguns outros sintomas que podem estar associados. Sintomas clássicos de dengue. Febre de início súbito. A pessoa estava bem quando vê. Quando vê, começa com um quadro de febre súbita. Dor no corpo. Uma dor forte na musculatura. Dor nas articulações. Dor de cabeça intensa. Dor no fundo do olho. Pode ter um pouco de vermelhidão no corpo. O que a gente chama de exantema ou rash. Essencialmente, essa é a tríade. Dor no corpo. Febre. Dor de cabeça. E o exantema. Basicamente, esses são os principais sintomas de dengue. Sempre procurar a unidade básica de saúde. Porque esses são os sintomas clássicos. Mas a gente não pode esquecer que podem, em algumas outras doenças, apresentar sintomas semelhantes. Então, na dúvida, procurar uma unidade de saúde. É ser avaliada pela equipe. Enfermagem, o médico. De acordo com os protocolos. E, assim, confirmar ou descartar a dengue ou alguma outra patologia. Doutor Guilherme ainda ressalta a importância da hidratação no tratamento da doença para a recuperação do paciente. Primeira coisa, nunca se automedicar. Automedicação, sempre evitar. Procurando serviço de saúde, ele vai ser orientado. Porque o tratamento da dengue é, essencialmente, hidratação. Não existe um medicamento específico, como em algumas outras infecções, tomam antibiótico. Na dengue, não. Na dengue, o que a gente deve fazer é prevenir as complicações. E a prevenção dessas complicações é com hidratação. No caso, aquela pessoa que estiver conseguindo beber, ingerir água adequadamente, ingerir bastante líquido. E aquela pessoa que não estiver conseguindo fazer uma ingestão adequada dentro da unidade de saúde vai ser avaliado e, se necessário, fazer a hidratação venosa. Caso haja suspeita de dengue, é importante que a pessoa procure as unidades básicas de saúde ou postão para que seja feita a notificação. Ajudando, assim, o controle de vetores a identificar os focos de dengue e contribuindo no combate da doença.